Eu vou Eu vou sair, vou pro mar Vou navegar, me lançar Todas as coisas bonitas que a vida nos dá Vem do mar Vou desvendar os mistérios dos mares e volto pra te buscar Vou te molhar, te salgar Vou te beijar, te molhar Toda a carícia que o mar te fizer sou o vento pra te secar Toda essa praia define a vontade que eu tenho de te amar Meu amor Meu amor Vou buscar Pra te dar Eu vou sair, vou pro mar Vou navegar, me lançar Todas as coisas bonitas que a vida nos dá Vem do mar Vou desvendar os mistérios dos mares e volto pra te buscar Vou te molhar, te salgar Vou te beijar, me molhar Toda a carícia que o mar te fizer sou o vento pra te secar E toda essa praia define a vontade que eu tenho de te amar Meu amor Meu amor Meu amor Eu vou buscar Pra te dar Eu vou buscar Eu vou sair, vou pro mar Vou te molhar, te salgar 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 Já tá todo gravado É quase É quase pronto Falta pouco E a ideia então é lançar agora no segundo semestre? É Esperar passar essa onda esportiva, né? De copa Essa coisa mundial E aí a gente tá pensando assim Agora em finalizar e Vamos botar, né? Henrique, vamos apresentar essa super banda que tá aqui com a gente então, por favor? Claro Começando lá do meu braço direito Grande amiga Johnara Fantes Ao piano Jaca na percussão César Moraes Ratão No baixo O que você fala, né? Henrique Lentino Henrique, se não me engano Se não me engano, então Por favor, né? Hoje vocês estudem a Johnara e estão participando de um projeto também, é isso? É A gente tem A gente tá num namoro musical muito bacana Já tem há algum tempo E a Johnara é uma grande musicista assim, que eu tive a honra, o prazer de conhecer nos últimos dias aí, né? Os meses Que é uma musicalidade fantástica e a gente tá fazendo um repertório de choro, de samba, estamos cantando em breve também E onde é que tá acontecendo toda essa função? Então, às vezes a gente faz, ela me convida pra fazer a participação no Odeon, né? Que é um bar maravilhoso, abraço ao nosso amigo Tino lá e todas as quintas Todas as quintas, tá E terças, né? Ela toca também Segundas-feiras, ela tava fazendo no meme, eu acho que esse período de Copa Parece que vai dar um tempinho, mas vamos, vai voltar Certíssimo Isso aí E a gente tá sempre tocando por aí, né? Que bacana Bom, a gente vai encerrar o programa de hoje com mais um aperitivo, então Desse disco que está saindo, Terreiros Gaúchos, Amores Flutuantes Gisele, pra encerrar então, qual é a música? É o Terreiro da Dona Sinhar Vamos lá então, por favor Vamos lá, muita energia Bem, a gente se vê na próxima edição, tchau Por que é que tu me fala que eu já quebrei a cara? Hoje sei que sou feliz, eu sou feliz Já larguei aquela ala, hoje eu sou mestre sala da Neopoldina Imperatriz Não mexe assim com meu panteiro, que meu cinto patideiro, desse jeito vai te castigar Entre trancos e barrancos Entre trancos e barrancos, nosso amor se fez encantos Não venhas me prejudicar Mas prejudicou Mas já passou Prejudicou Eu fui no terreiro da Dona Sinhar Eu fui no terreiro da Dona Sinhar Por que é que tu me fala que eu já quebrei a cara? Hoje sei que sou feliz, eu sou feliz E já larguei aquela ala E já larguei aquela ala, hoje eu sou mestre sala da Neopoldina Imperatriz Não mexe assim com meu panteiro, que meu cinto patideiro, desse jeito vai te castigar E já larguei aquela ala